Chegamos aqui, ó E se eu não pegar peixe hoje A culpa é desses rapazes aqui Quem é que nós vamos pegar, Hortoni? Hoje o homem vai pegar mesmo Hoje o treino está feio, hein? Hoje a pescareira, nós vamos na pescareira do Tucunaré Vai comer o peixe mais fresco do mundo Segue aí, se pegar vocês vão ver o jeito que nós vamos fazer Vamos comer um peixe fritinho na hora Acompanha aí Olha lá, Toninho Você viu? Rapaz É um peixe fritinho Nós achamos uma fruta aqui Como é que é o nome dessa fruta, Toninho? Oi de boi, ó Ó Canivete ficou lá, vai sim mesmo, ó Vai com sede no mato, ó Dá de parecer com um hangar, Fabi Nunca tinha comido não Gostosa Você vai comer muito, Toninho? Bom Conhece? Como que é o nome aí na sua região? Olha o tamanho dele Pega numa isca desse tamanho, ó Qual é o tamanho da isca? Olha pra você ver Rapaz, deu trabalho, bichinho Rapaz, o bicho é valente mesmo, hein? Olha pra você ver, cara Essa isca não dá conta de engolir ela não Se você for imaginar aqui, ó Olha a boca, o cara vai me machucar Aí ele vai embora Pronto E deve ter mais aqui Até que enfim Como é que escapou? Enroscou e o companheiro foi lá buscar, ó Mas é muito pau Valeu, Toninho Vem Traíra? Traíra? Uhum Oh, danada Olha que isso Tá dando picada e cadê Tá dando picada Tá dando picada Ó Fera, hein? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos lá. Resultado ficou assim, ó, peguei um, mas escapuliu, vocês viram no vídeo. Companheiro ali, ó, pegou dois. Esse rapaz aqui estava aqui na selva, nós chegamos aqui, ele falou que pegou 16, só que ele soltou tudo. Ele solteu os peixes. Aqui nós pescamos e soltamos os peixes. É, 16? 16.